Foram 43 dias de afastamento. José Crespo foi caçado durante uma sessão muito movimentada e tensa na Câmara Municipal, que durou 10 horas. José Crespo foi caçado no dia 24 de agosto, em uma sessão tumultuada. A oposição conseguiu afastar o vereador Anselmo Neto, que era secretário de Crespo, e tinha sido exonerado do cargo só para votar. Os vereadores alegaram que ele tinha participado como representante do prefeito durante o processo de cassação. Houve discussão. Mas eu peço que seja 10 minutos mesmo. Eu peço que seja só 10 minutos, presidente. Só 10 minutos. O suplente vereador JP Miranda entrou no plenário e se preparou para a votação. Irritado com a manobra e sem ter seus pedidos atendidos, para a nova leitura do relatório na íntegra, o advogado de Crespo deixou o plenário. Por 14 votos a 6, os vereadores aprovaram as duas denúncias, de que José Crespo teria cometido prevaricação e quebrado o decoro parlamentar. No episódio envolvendo o bate-boca com a então vice-prefeita, Jaqueline Coutinho, em junho, no Paço Municipal. Por votação de dois terços no quesito 1 e quesito 2, fica caçado o mandato do prefeito José Crespo. Aplausos Aplausos Aplausos